Olá pessoal, estou antes do segundo ano, espero que vocês estejam bem. Eu me chamo Tayana e sou professora de educação física. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre os rolamentos na ginástica. Esse tema está no volume 3 do livro de educação física do material do Aprende Brasil. E então, o que será que são esses tais rolamentos na ginástica? Bom, a ginástica é um esporte, que pode ser competitivo ou não competitivo. As duas modalidades mais conhecidas da ginástica são a ginástica artística e a ginástica rítmica. Mas e o rolamento? Você sabe me explicar o que significa essa palavra? Ou melhor, você sabe me explicar como acontece esse movimento na ginástica? Para eu te explicar, para você entender e sentir no seu corpo o que é um rolamento, nós vamos fazer a nossa primeira brincadeira. Mas antes, hoje é muito importante que tenha ao seu lado uma pessoa adulta para te apoiar nas atividades. Se você está sozinho ou sozinha, vá lá e convide uma pessoa adulta da sua família para participar. Hoje nós também precisaremos de um colchão, um colchonete ou um tapete para a gente realizar alguns movimentos. Para começar a nossa primeira brincadeira, dá uma olhadinha ao seu redor. Isso mesmo, no seu quarto, na sua sala, onde você está. Vê se você encontra algum objeto que rola. Aqui na minha casa, eu encontrei vários objetos que rolam, mas eu escolhi dois para mostrar para vocês. Escolhi uma bola e uma garrafa. Vamos lá ver como é que esses objetos rolam? Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Agora nós vamos para a nossa segunda brincadeira. Ela é uma adaptação da brincadeira que chama Mãe Tartaruga, que está lá no material do Aprende Brasil, na página 73 do volume 3. E lembrem-se, escolham um lugar seguro para vocês brincarem com tranquilidade. Para essa brincadeira, nós precisamos de duas pessoas. Se tiver mais, melhor ainda. Você e a outra pessoa vão ficar uma de frente para a outra, com a distância mais ou menos de um passo entre vocês. Escolham uma pessoa para iniciar a brincadeira. A pessoa que vai iniciar a brincadeira tem que tocar na outra pessoa sem tirar os pés do chão, apenas usando o equilíbrio do corpo. Então, ela tem que tentar encostar na outra pessoa. Quando ela conseguir encostar na outra pessoa, essa pessoa vai ser desafiada a fazer um rolamento. Aqui, eu vou deixar três sugestões de rolamento para vocês fazerem como desafio. O primeiro rolamento, encostando as costas no chão, como se fosse uma tartaruga de costas. Se mexendo de um lado para o outro, mas sem enrolar, só balançando. O segundo rolamento, com o corpo estendido, braços e pernas esticados. Os braços estão do lado do corpo, como se fosse uma garrafa rolando. E o terceiro rolamento, com o corpo todo encolhido, braços na frente do peito, joelhos dobrados, como se fosse uma bola rolando. Mas esse movimento não é de frente. De frente seria uma cambalhota. Vocês vão fazer lateralmente, ou seja, de lado. Quem escolhe o desafio, o tipo de rolamento que a pessoa tocada foi fazer, é quem tocou na pessoa. Depois, elas trocam de lugar. Quem fez o desafio do rolamento, vai tentar encostar na outra pessoa. Esse foi o vídeo sobre exploração de rolamentos na ginástica. Espero que vocês tenham gostado. Até mais!